A CIDADE NO BRASIL Não vai, não vai Não vai A CIDADE NO BRASIL Vem, não deixe-me, não deixe-me Cibola Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Ação, ação, ação Vamos, vamos, vamos Aplausos 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 Agora se for Vamos lá Alex, está a subir na tua casa Aplausos 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 O que é que eu vou? Não é da vergonha O que é que eu não li ficou um sótido? Tira-se! 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 Por que foi? Por um dos meus cantos! Vamos! 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 Olha! Fazendo! Vai! Saiu! Saiu! Ih! Elevou! Vai! Velário! Vai! Vai! Polícia! Sai! 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 Vai! Vai! Tira-se! Vai! 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 Foi! Foi! Sai! Sai! Saiu ali! Saiu ali! Saiu ali! Estava ali já aberta pessoal! Vamos ali já aberta! 4-2 pá! Deixem-te merda! Já vi? Ficam atrás! Atrás! É o velho! Afora! Saúl um! Aquequequeco! Acá, acá, acá! Vai, vai, vai! Anda! Mira, mira! Entra! Boa! Boa! Boa!